Foto. José Pedro Tomaz com a pandemia, Carol Corri diz que a importância que dá aos momentos a família é ainda maior. Já era muito família e agora fiquei ainda mais ligada ao meu marido e ao meu filho. Foi um tempo precioso que o universo nos deu. A família é tudo, mas não a podemos dar como garantida, frisou a cantora. Casada com Paulo Quintanilha e, mãe de José Paulo, de 7 anos, Carol a sobrinha, eu e o Paulo temos muitas diferenças, mas é nas semelhanças que a magia acontece. A Bloque T.